E aí galera, R Costa aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey. A gente vai continuar de onde a gente parou, né? No primeiro vídeo aí. Vou tá trazendo esse conteúdo aí pra vocês. Então, a gente tá aqui na Forja, pra dar uma melhorada na lança, né? Na lança do Leonidas. Pra quem não sabe, o Alexis é descendente direto do Leonidas, o antigo rei de Spartan. E aí, no jogo, aquela lança é uma arma especial. Não é uma arma comum. Entendeu? E a gente vai... vamos seguindo aí com a história. Inclusive, eu vou dar uma olhada aqui agora. Parece que tem outras armas, né? Que também são forjadas aqui. Nesse mesmo lugar. Me parece um machado ali, né? Inclusive, essa forma que eu vou olhar agora... A marca tem o formato da espada que demonstrinha na reunião dos cutistas. Foi forjada neste lugar. Aquela espada da Cassandra foi forjada aí, também. Vamos seguindo aí. Forja acionada. Sincronizando cronicidade da transmissão. Contato estabelecido. Um, vamos lá. Vou ali. Tchau, tchau. 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 Mais remos! Aumentem a velocidade. Oh! Que vento! Tchau. 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 Aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Como ordena? Acredite, é uma grande oportunidade pra você. Então é isso, galera. Eu vou encerrando por aqui pra não ficar o vídeo muito grande. Tem que fazer essa missão principal aí, que tá dividida em três partes. Eu vou trazer cada uma aí separada aí nos vídeos. E a gente vai seguindo essas três missões aí.